Alô, Alô Quando fui apanhá-la pra ler A onda do mar A carta levou Essa vai lá para o estarrão do maduroso Eu pulei sobre as ondas furioso Pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma caivota Voando baixinho a carta agarrou Eu voltei na praia para ver os sinais Dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda Ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada caivota Voando baixinho cantando assim Ai, ai, Leo Caioto, Edito Santos O último julgamento Senta aqui neste banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você não matar Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunhos Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Você arrasou Oh, menino Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância A sua ganância foi tanta Que a você mesmo Você exterminou O avião que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não pra matar seu irmão Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você quem causou Foi você quem causou Esta guerra Destruiu a terra Dos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que estás acabado pra sempre Por ver se você é culpado inocente Você é meu monstro Você é meu monstro Com a parte profana É um grão de areia E a frente ao céu Seu ouro falo alto Você tudo comprou Fizou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra Para a morte E o céu Eu sou Jesus Cristo O filho de Deus O último julgamento Cadê o carinho de vocês? Uma salva de palmas Aqui na terra Dei meu último suspiro Na cruz Vem meu giro Pelo mundo da ilusão Eu fui traído Por um Judas traiçoeiro Que só por trinta dinheiro Vendeu-me por ambição Jerusalém, Jerusalém Quanta agonia Eu vi minha mãe varia Chorando ao me acompanhar Ela sofria ao ver seu filho condenado A morrer crucificado No lugar de barramaz Mas voltarei Voltarei Eu voltarei Para tudo consumar Meu pai escreve Direito por minhas tortas Profecia que não tem volta Porque vim pra vos salvar Voltarei Voltarei Eu voltarei Porque escrito está sim Eu sou o alfa O ômega O primeiro e o último Eu sou o princípio E o fim Jerusalém, Jerusalém Quanta agonia Eu vi minha mãe Maria Chorando ao me acompanhar Ela sofria ao ver seu filho condenado A morrer crucificado A morrer crucificado Prologar de barramaz Mas voltarei Voltarei Eu voltarei Para tudo consumar Meu pai escreve Direito por minhas tortas Profecia que não tem volta Porque vim pra vos salvar Voltarei Voltarei Eu voltarei Porque escrito está sim Eu sou o alfa O ômega O primeiro e o último Eu sou o princípio E o fim